É, tô comendo mingau pela beira do prato Assim dizia mestre Marçal É, eu vou contigo, quem me ensinou sabe Se alguém me mandar Eu sei te vestir Só me falta é roupa e galhão Só me falta Mora em cima do sapato, né? Se alguém me mandar Eu sei te vestir Só me falta é roupa e galhão Só me falta é roupa Vou comendo mingau pela beira do prato Enquanto no meio ele esfria Vai procurar o teu bloco Tás chegando trunfo, alô, bateria Mora em cima do sapato Eu vou levando o corpo do jeito que posso Tás me tendendo, compadre Se a onça morrer, o mato é nosso Se alguém me mandar Eu sei te vestir Só me falta é roupa e galhão Só me falta é roupa Só me falta é roupa Se alguém me bancar Eu sei te vestir Só me falta é roupa e galhão Só me falta é roupa Mas eu sei que nós estamos juntos Porém não estamos, meu bem, misturados Quero que pegue fogo no mar Vou comer peixe frito e tudo peixe assado Eu vou pro tubo de ensaio E que Deus me defina das coisas modernas Mas quem dorme, meu bem, de favor Não tem o direito de chegar às pernas Se alguém me bancar Eu sei me vestir Só me falta é roupa e galhão Só me falta é roupa Se alguém me bancar Eu sei me vestir Só me falta é roupa e galhão Só me falta é roupa Trata de ti, não me venhas Que tu desengoma e diz que eu não mudo Eu nasci sem saber nada Também vou morrer sem aprender tudo E se a morte é um descanso Meu bem, eu prefiro viver é cansado Quero mais é que o mundo se acabe em barranco Que é para eu morrer escorado Se alguém me bancar Eu sei me vestir Só me falta é roupa e galhão Só me falta é roupa Se alguém me bancar Eu sei me vestir Eu sei me vestir Só me falta é roupa e galhão Só me falta é roupa Tudo bem, justamente, legal Mas não tem pé, me dói Não me faças pedido Tás vendo aí, tu não sabes Com quem vais dançar no salão Tás perdido Tu não me chamas pra festa É só pra interno Meu bem, que me chamas Por cunda saber como deita Pois quem é que dorme no canto da cama Se alguém me bancar Eu sei me vestir Só me falta é roupa e galhão 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 Só me falta é roupa e galhão